Olha só, quem está no... Sofaxito! Seu nome é James Bond! E bem-vindos a mais um Cartito! E hoje eu sou o Faxito Cartito especial aqui de novo, James Bond, GoldenEye, com o Fresh! A gente vai jogar a Missão do D.Job... Missão do D.Job... Bom, vocês comentaram pra caramba pedindo pra gente jogar no modo versus, e aqui estamos! Vamos jogar no modo versus, o nosso file aqui, que eu vou copiar antes, só de zoa! Yeah! Temos um lindo file! Nosso file, que a gente zerou na série, que vocês curtiram pra caramba, o feedback foi demais, você vê bastante comentário legal sobre o Fresh! Eu vou lembrar de alguns comentários e vou citar aqui! Mas vamos jogar aqui então o modo versus, que pedindo bastante, tem que arrumar os controles por aqui! Eu acho que é 1.2, né? How do I trade this? É pro lado, alavanca é pro lado! Mais forte! 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 Eu não sei se eu deixo a vidinha baixinha, eu vou deixar a vida normal mesmo! Normal! Ok, personagem! A gente destravou os brothers! Ah, sim! É! O que é que você vai ser? O problema é que sempre quando esse cara me lembra do Johnny Depp! Eu não sei! É verdade, parece o Johnny Depp! Eu vou ser alguém aleatório aqui! Eu vou jogar pra mim! O James Bond? Não, eu não posso jogar! Eu não consigo mexer! Por que você não consegue mexer? Por que você não consegue mexer? Eu não sei! Vai pegar aqui o controle errado pra você? Deixa eu ver... O que você está fazendo? Simplesmente foi pro lado de Nevermov Oh, você... Oh, é o f**ker! Deixa eu pegar o controle errado pra você! Ok! Abre o negócio! Vamos trocar o controle pro Fresh! Eu achei que esse era o controle bom! É a terceira... É a terceira gaveta aí! É... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos testar esse! Você consegue trocar lá sem fazer o jogo travar? É só missão! Nossa! Vai lá! É a missão do Fresh! Se o jogo travar é porque o Fresh falhou! Todo mundo conseguiu! Se o controle que é!!! Ó sim! Esse aqui é melhor mesmo! Eu tenho que marcar esse controle tentando de efeito! Nervanda! Vamos colocar o papel no tocador! É! Ele tá com uma mancha acho que dá pra saber... Ok! Carto! Onde... Problemas técnicos são transformados em episódio... Olha! Tem o cara do Elite do Murekker! aqui do filme de anos especial force de ângulo eu queria ser o dj pô se eu achasse o dj o caramba eu vou ser o jungle comando agora como é que o muro é que o qual é a diferença entre todos moleque eu não sei de mudar o chapeuzinho dela com uma fase decente aqui facilite que a gente é uma roque que é mais engraçado que é certo então eu quero fotos do homem aranha se você não tá entendendo nada dessa série desse vídeo assista a série que a gente gravou que você vai entender todas as referências e piadas que a gente fazia aqui provavelmente e a galera comentou eu lembro zoando você porque você fala time dolton é tímite né é tímide eu vi eu não sei falar com esse ator é um nome bizarro eu gosto de ator que tem nome simples daniel craig gosta de ator que tem nome de john depp will smith olha pra mim eu sou eu sou eu sou eu quero fotos do homem aranha parker eu quero fotos do homem aranha pra hoje você é um cara sem dente eu não sei quem eu sou eu sou eu sou um ator engraçado esse parece o o cara que fez o tom hanks o forest gump aí ali é igual uma caixa de bombom velho que eu tirei então eu queria algum personagem que parecesse com um joão travou é acertei você você achava que ele morar pra caramba tava contigo que ele acabou a doce e aí é porque você não tinha munição da basura que agora eu tenho óbvio é negócio de brigar só de dois porque fica o negócio um acho outro mata mata outro mata é legal quanto em monte de gente que daí acontece coisas mais interessantes não julgaram a paciça de algum universo daqui mas de 4 pessoas é Ah é, f**k Wtf Vamos ver Sou um atador, bicho Eu sou Eu sou o amigo do John Travol Ah, você f**k Ah, então Lembra do episódio que a gente falou Do filme do Jack Chan Eu achei a foto do Jack Chan Pra pôr na thumbnail depois Perfeito E o nome do filme Como que é? É Liga Contra o Mal Liga Contra o Mal É Liga Contra o Mal ou Esquadrão Contra o Mal, não lembro É uma merda assim o nome do filme E tem o Jack Chan com cara de merda na frente Da coisa Dá pra saber onde você tá por causa das portas abertas que você largou Oh Você veio fazer uma limpa a parede Enche o cenário de graphics Ah, a porta era pra dentro Sai de trás da porta! E o cara é baixo Nooo Não Arran Não tem uma boa arma Ah, porra! NÃO! Eu tava aqui, eu achei que tava mais longe! Teve fechar a porta! Oh, damn! Oh, não! Preciso pegar mais arma antes que você desça! Droga, fiquei preso na parede! Oh! Eu lembro que eu era mó desgraçado quando eu era moleque. Eu jogava com pessoas, tipo, que não eram amigos nossos. E quando eu caia nessa fase eu ficava olhando a tela das pessoas pra ver quando que eles nasciam no túnel. Sempre quando eu nascia lá, eu ia lá embaixo e ficava lá matando as pessoas. Oh! Nossa, eu ganho muita vida! Ah! Parece uma caça! Ah, errei! Eu chuto, ó! Eu levei um tiro e voou pro lado. Com a bazuca, você não! Ah! Como é ruim, você tá com a bazuca? Oh! Pistolinha! Toma isso! Oh, no! Nossa, você tá aqui de novo! Oh, no! Oh, no! O cenário fica tudo destruído! Parece... Oh, eu já morri! Oh, oh, oh! Parece um World Tournament de Quake 3, sabe? O cenário fica tudo furado e quebrado. Oh, no! No cenário quebrado eu gostava daquele jogo, no Gaming Cup. Quebrava só qual que é o nome? Putz! Acho que eu sei qual que é que você tá falando. Era um Red ou alguma coisa, né? Red Faction. Red Faction. Esse jogo ainda existe, esses jogos. É porque ele tinha cenário destrutivo de verdade, né? As paredes quebravam mesmo. Si! Oh, yeah! Oh! Tipo Worms a Mageddon. Si! Oh, no for... Que demais melhor! Oh, nega! Che! Cadê, 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 cadê você? Você está fugindo! Não fuja! Senhor Bond! Ah! Oh, não! Ah, chora lá dentro. Deixa o cenário cheio de furinho e graphics. Ah! Ah! Eu sou um celular, vocês estão perseguindo. O vilão! O cara de amarelo é bem fácil de te ver de longe. Eu não sei se eu sou de amarelo. Você tem que ir em um lugar amarelo para se esconder. Você não quer me pegar com vida. Oh, pequenininho. Onde você tá? Não! Eu sou esque... Ah! Não sabia o que eu tava fazendo. Explodiu todo mundo. Posso estar corredinho aí, esqueitinho, então. Cadê você? Nossa, você tem que começar do... Onde tem que começar? Vamos lá. Olha aqui, ó. Tem que começar daqui. Abaixa aqui. Tem que mudar na parede só para ficar certinho. Tem que mudar na parede sempre. Tá. Pronto! 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 Aê! Usando o Turbo aí, ó. Isso é checkpoint. Tá, mas eu tava. Aê, você saiu! Checkpoint! Fiquei... Você vai ficar preso para sempre, l ấy. Oh, você está com o colete, você não pode colocar de batasa. Não Esse multiplayer os caras fizeram em uma semana Em poucas semanas na verdade Por isso que os caras não tem animação abaixadinho Os caras andam igual o skatinho É a melhor coisa do mundo Todo jogo devia ser assim Porra Eu descofei do Fuzil Ah, nunca acerto, Cavazucra Ah Tanto rápido para você Não, eu... Não, pera... Ah, errei Ah, mais um tiro Errei tudo Cadê você? Ah, não Último tiro Foi muito bem gasto Foi o único... Meu último tiro foi o único tiro que eu acertei em você O cara tinha milhões de tiros E só um pegou Fucking ass Ok Ah, não, não Ah, não, não Ah, não, não, não Oh, fuck O cara fica preso Ah, não, não Eu não sei Ah, yeah É Oh, awesome Oh, awesome O cara... Fica... Fica zoando É tipo, para no cantinho assim, velho Vem cá Vem cá Vem aqui assim Ah Ah, não, não Errei De jeito É o novo, tô preso E o gasto É... 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 Quero fotos do Homem-Aranha na sua cara Nunca vai ter Homem-Aranha aqui Nunca terá o Homem-Aranha vivo Para sempre E todo... Não tem nada aqui, né Colete É bom que os cara fizeram todo o cenário do jogo grandão E com cheia sala vazia Porque daí deu certo pro multiplayer, né Sim No multiplayer ficam cenários pra você andar Oh, não, não, não Não, não, shit, shit Oh Não, não, não Não, não Não, não, não Quando um cara tem arma mais forte Não tem porquê que a gente tá brigando com o cara e tem que fugir daí Não, não, não Não, não Não, não Ah, fuck É, não tem porquê Nossa, eu tô com uma cicatriz Boquei de tempo, né Vai ter tempo? Tem tempo Eu acho Não vai acabar o tempo, eu? Liga pra sempre Oh, eu sou o DJ e vou destruir você Não Ah, look, shit Olha o que você faz Ah, que masal Tome isto, seu rato Quero fotos do Homem-Aranha, Parker Aqui é proibido James Bond Mas também é proibido DJs porque eu não posso lembrar Eu quero fotos do Homem-Aranha É o Homem-Aranha vivo aqui na minha mesa Abre a porta, Parker É o Homem-Aranha vivo Sempre comigo Não Você será destruído I can't shoot Não Não A saga é muito forte Não Não Ah Vou encher sua cara de tiros Como é que vou poder participar de um filme com o John Travolta? Não vai ser o John Travolta Mas vai ser o bebê do Olha Quem Está Falando 2 Com o John Travolta Com o John Travolta Com o John Travolta Ai, me deu sofrer na parede Aquele filme que o John Travolta troca de rosto com o Nicolas Cage Não vai ser Bom jeito de acabar a partida Comigo levando um tiro Oh my God Quem ganhou que eu nem sei Ah, eu... Você perdeu? Não, calma aí Ah, e eu perdi Eu estou em segundo Você fez 4 pontos e eu... Não, você fez 6 e eu fiz 3 Ah, vai ter o segundo aqui atrás Feito 2 losers Ah, não, você também está Ah, e as derrotas E quantas vezes... Ah, eu entendi Eu não entendi isso Não, esse é as mortes, né? Ele diz aqui as kills e esse aqui é o spoiler Eu não entendi merda Eu achei quantas vezes a gente se matou se pá aquilo Sei lá Ah, isso foi engraçado Yeah E no próximo episódio de Cachito Será? A gente vai matar uns... Uns loucos nos... Péssimo... Uh!